Para você que está chegando a partir de agora, quero lembrar que hoje é o dia mundial do café. Aliás, você sabia que de cada três xícaras de café consumidas no mundo, uma é de café brasileiro? Isso mesmo, o Brasil produz um terço do café consumido no mundo todo. O mais curioso é que até as nações produtoras também compram do Brasil. Uma delas, que é grande concorrente na qualidade também, é a Colômbia. E é para lá que a gente vai agora para falar com a repórter Marina Granziera, da TV Caracol, parceira do Grupo Bandeirantes de Comunicação. Marina, traz para a gente então, por favor, agora os números curiosos entre Brasil e Colômbia no primeiro trimestre. Márcio, no primeiro trimestre da Colômbia foi o sexto país que mais comprou café do Brasil. Quase 370 mil sacas. Isso é cerca de 200% a mais do que importado pela Colômbia no mesmo período do ano passado. E quando se fala de exportação de café verde para países produtores, a Colômbia fica em primeiro lugar. Nesses primeiros três meses chegaram aqui quase 352 mil sacas, o que representa 202% de aumento de comprado ao mesmo período de 2020. O montante representa 56% de toda a produção que o Brasil exportou de café verde para países produtores. Bom, eu sou brasileira e moro aqui na Colômbia há 10 anos. Amo café e já me acostumei com gostinho do café colombiano. Márcio, agora eu convido você para vir aqui tomar um bom café colombiano. Um abraço. Um abraço, Marina. Convite aceito, hein? Aliás, eu acho que eu nunca tomei um café colombiano. Aliás, o café que sai daqui do Brasil atravessa também vários oceanos e chega em cerca de 130 países. Então, da Colômbia, ali com a Marina, o jornal Terra Viva 2ª edição agora vai para a Europa. Em Londres está o correspondente do Grupo Bandeirantes de Comunicação. E é o Felipe Killing, que não deixa faltar café em casa, quem traz os detalhes para a gente. Olá, Márcio. Os alemães foram os que mais compraram o café diferenciado do Brasil no primeiro trimestre deste ano. Depois vem a Bélgica, aí a Itália, o Reino Unido e a Suécia. E se a gente comparar o primeiro trimestre deste ano em comparação ao primeiro trimestre do ano passado, a Bélgica aumentou em 54% a importação do café brasileiro. E o café do nosso país é muito utilizado aqui na Europa em blends para dar um equilíbrio entre aroma e sabor. Eu vivo na terra do chá, mas sou um apaixonado por café. Este aqui eu comprei em Londres e olha só, tem indicação de que há grãos do Brasil. O nosso produto é muito valorizado por aqui. Essa é a minha máquina de café. E como você sabe bem, Márcio, o café muitas vezes é o combustível do jornalista e nada melhor do que com o café de qualidade com grãos brasileiros. Eu volto com você. Valeu, Felipe. Obrigado. Pois é, o Felipe está abastecido ali, né? E o café está entre os 10 produtos que o Brasil mais exporta. E tem um mercado que todos os produtores estão de olho pelo potencial de consumo nos próximos 10 anos. Já temos um bom comprador por lá, mas podemos crescer bem mais. Eu estou falando da Ásia e é para lá que o Terra Viva te leva agora. Quem traz os detalhes para a gente é a Rosana Zau, da CCTV, parceira do Grupo Bandeirantes de Comunicação Direto de Beijing, na China. Rosana. Oi, Márcio. O país que mais compra café do Brasil aqui na Ásia é o Japão. Nos primeiros três meses desse ano, foram negociadas quase 600 mil sacas, volume 20%, maior que o negociado no mesmo período do ano passado. Outros países asiáticos também importam o café do Brasil, como na Coreia do Sul e a China. Mas nós, chineses, também produzimos café. Atualmente, o consumo do produto na China está crescendo a uma taxa anual de 20%, prevê-se que, em 2025, o consumo do mercado de café na China chegará a um trilhão de yuan, tornando-se o maior consumidor de café no mundo. As principais áreas de cultivo de café na China estão localizadas no sul, nas províncias de Yunnan, Hainan e Sichuan. Entre elas, a área de brandil e o número de produção de café na província de Yunnan lideram outras regiões chinesas, estabelecendo sua posição dominante. Nos últimos anos, tomar café se tornou uma moda entre os jovens chineses para atrair a nova geração. Muitas marcas nacionais também inovaram para se adaptar ao paladar dos consumidores locais, como o café com chá e até com o goji berry, um ingrediente muito usado na medicina tradicional chinesa. Mas é bom lembrar que o chá ainda é a preferência nacional, um traço forte da cultura chinesa. Márcio, sei que você gosta de café, então quando puder venha nos visitar para experimentar o nosso café. Um abraço para você!